Música 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 Aí eu falei, pois é, eu não faço isso, cara Como eu não faço, eu não vou esperar que você... Assim, eu até sofrerte o Зonotto fazendo isso Ele ficou super... Ele fez e falou comigo, falou O yazão, qual o objetivo? É ganhar Mas qual é o objetivo de ganhar? Eu só tenho um objetivo aqui, que é rir É só ter uma mensagem Eu não te conheço, mas eu não quero, se o cara tá me ouvindo direto. Aí agora, eu, uns tempos pra cá, eu comecei a administrar o jogo. Aí ele tava me ganhando, tava me iniciando aqui de 16, não, hoje. Aí eu me li quando errou, foi de 16 a 16. Foi de 16. Não, ele tava aqui. Aí eu fui rogar, mas agora eu tô me vendo que eu partilho pra ele. Esse ano, esse ano aqui. Mas eles querem marcar, eu vou fazer o quê? Oswaldo gosta de marcar. Isso é pra mim, ó. É assim, eu ganho mais do que perco, né? É assim, eu não sei o que é o paraíso. Não tô preparado pra isso, não. Eu só sei se você vier pra cá. A mesma coisa. Sério? Aí não, pô. Aí você me rasga. Eu sabia se você vier pra cá, agora. Aqui a boca mais bonita que a minha jaracopou. Tá me ferrou agora, tá? Agora tá bom. Você vai ganhar partida, talvez, tá jogando a mesma partida. É? É, vai. 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 O ingresso é quanto? O ingresso é o que que pagar? 140 pontos? É pago, eu tenho que pagar, mas o 100% daquela você paga, 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 quando eu fiquei com ela lá em casa, eu disse, dá umas duas horas na casa, você paga, ele chega com o homem quando ele morre, ele paga, dinheiro não vale a porra, o dinheiro não vale muito. O dinheiro é muito contadinho, cara. Não, eu sei, o meu também é. Mas o diabo da mulher, rapaz, você paga, 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 você paga. Nós dois temos os negros perfeitos Sabemos tudo a nosso respeito Como suspeito de um grito que eu pego Mas quem despegue de lá Eu gosto do professor cantando Aquele outro que estava cantando lá É bom O cara não está aí Mas tudo bem, mas quem é o Guilherme Rador? É o professor Tem que dar uma moral para os caras Tem que dar uma moral para os caras Tem que ouvir ele de qualquer jeito Ele é idealizador Aí eu estava lá na fila do Uxuamba Para pagar um negócio na caixa Aí um gay mesmo assim Ele estava na minha frente Eu falei para a menina Quando ele foi embora Eu falei O menino estava empacodando Eu falei É parede seu? Aí ele falou Não duro Eu falei Não parece não Aí eu falei Para a menina que estava no carro Eu falei É parede seu amor? É doido Aí eu falei Engraçado Você pergunta Todo mundo Você está em parede Ninguém é parede seu amor? É parede seu amor? É doido A corte da fila É doido 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 Eu vou ter que Estar para mim Ganhar De dois gerenceram De dois gerenceram De dois gerenceram Sério Deixou Sério Deixou Uma furada Danada É Fazer um esquema Bota a liberdade Uma espera Para ele Nem você Que quer perder Então A minha vida se sentada, gostava de sombra e água cristal, e depois do tempo eu passei sem saber. Quando eu paro de vida, o seu verdadeiro cara da minha idade, agora é a hora de você assumir e sumir. Essa música é da Eslândia Ribeiro. Amém. 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 O que agora? Mais nada. Eu não tenho mais o que fazer. Foi, acabou. 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 Não tenho mais o que fazer. Se eu queria ter jogado de perfeidinha, você não acha. Baiana de Baiana, a gente tem vontade. O que agora? Agora a gente tem que salvar, né? A gente te botou no rolo agora. O que agora, Baiana? Como pra ele não tem tempo, só tem um tempo. Não pode? Não pode. Peraí, com essa aí, ó. Com essa aqui? Não, não é. É a única coisa que eu quero. Olha, eu vi essa aqui, você sabe. É verdade. Aí dá. E aí, agora? Deu nada. Respio não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma a suar. O sol não pôde viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho. Que eu quero passar com a minha dor. Mas se eu entrar, ele vai vir pra cá. Eu vou, mas ele vai vir pra cá. Hoje, pra você. Esse não foi nem bem também, né? Eu sou espinho. Obrigado aí, Baiana. Eu jogava aqui, ó. Espinho não machuca a flor. Ó meu filho, tudo bem? Beleza? E agora? Eu me enganei quando juntei minha alma a sua. O sol não pôde viver perto da lua. Jovem dos anos? Fui por lá, uma hora na frente, ó. Só na frente, ó. Tá bom, mano, você vai pra cá. Móra? Não, vou ler a la, la, la. E a minha dor. E os meus olhos. 1974 da lua. E a sua vida. Não. Não, se eu entrar eles... Eu tenho que sair... Não, eu tenho que sair. Quando eu sair, eles vêm. Cadê a gama que eu não consigo mais? Mas ele vai impedir a sua saída aí? Ele vai jogar? Não. Talvez você ganhe a peça. Não, aqui ó. Mas vai errado. Não, mas aí você ganha a peça, tá certo. Ganhou um jogo. Eu vou estendo... Estendo na lua... Chantar... Vai, mano. Eu não faria errei... Quando ele quer... Esfruir... O sal não pode... O sal não pode... Só meteu no freio, cara. O sal não pode... O sal não pode... O sal não pode... É a tua vida... Não, cara... Vai, vem, vem. Vai, vem, vem. Você entra ali... O que ele está a duas de pajama? Onde ele está a duas? Ele está a mim. Ele está a mim. O maravilhoso das paixões que vêm de Deus. É a minha, né? Ele está chegando... Ele vem? Aí eu entro. Não, eu não entro. Mas é mais jovem aí, mas é mais jovem. Mas é mais jovem. Não, eu não tenho a peça de um pouquinho. Não, mas aí tá aí. Entrapalha isso. Tu vês, tu vês, Eu já escuto os teus pais. Tu vês, tu vês, Eu já escuto os teus pais. A voz do anjo sussurro no meu ouvido. Eu não tenho medo, já escuto os teus pais. Eu sou um pêris, tu vês, tu vês. Eu já escuto os teus pais. Eu sou um pêris, tu vês. Eu já escuto os teus pais. Eu sou um pêris, tu vês. Eu já escuto os teus pais. Eu já escuto os teus pais. Eu já escuto os teus pais. Eu sou um pêris, não sei! Não, 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 não. Não, 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 não.